Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu tô pegada aqui aos seguidores que estão sempre aqui nesse tipo de vídeo, sério, eu tava doida pra gravar o vídeo hoje que é comprinhas da loja baratinha da Shopee A Choice, tem umas coisinhas que chegaram essa semana, vai ter mais um vídeo, tá? Mas é porque se eu colocar tudo aqui nesse vídeo, o vídeo vai ficar muito longo e muitas vezes a pessoa não tem nem paciência, né? Sem dizer que eu coloquei mais umas coisinhas da Shem, tô comprando tão pouco na Shem que eu tô até meio que esquecida. E eu tenho outro vídeo pra gravar pra vocês de coisinhas da Shem, maquiagem, produtos de beleza, bugiganga, pijama, tudo, tá? Então eu peço que, por favor, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa um like, não custa nada, mulher, clica no gostei, um likezinho, uma mãozinha que fica logo aqui embaixo, tá? Porque daí vocês me ajudam, eu ajudo também trazendo aqui os produtinhos pra mostrar pra vocês, pra dizer pra vocês o que é que eu tô achando do produto, pra vocês olharem antes de comprar, porque eu também vou fazer teste. Hoje eu não vou testar nada, eu vou só mostrar as comprinhas, porque, ó, eu tô toda de maquiagem da Choice, eu tô com base, com pó, contorno, é porque eu tô desde manhã na rua, gente, acabei de chegar, são 10h46, tá? Inclusive eu tô com o cabelo todo amassado assim, ó, porque ele tava preso, mas é porque tava me dando dor de cabeça e eu resolvi soltar e gravar com o cabelo do jeito que tá, assim mesmo, porque eu sinto que a gente já tem uma certa intimidade pra isso, né? E quem for novo aqui no canal, quem tá aqui que chegou de paraquedas, eu já convido você a se inscrever e fazer parte da nossa família, tá bom? Comenta aqui abaixo se você é novata, compartilha esse vídeo aí com as amigas, quem puder pra me ajudar. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa plaquinha aqui que eu tava precisando comprar um negócio desse. Eu tinha comprado uma plaquinha dessa, só que eu não tinha visto a descrição direito e aí chegou só uma paleta. Eu tinha até falado no outro vídeo, né? Aí eu peguei, fui comprar essa daqui. Eu pensei, gente, que fosse de ferro, ferro de alumínio, de sei lá o quê, mas é não, é tipo, ó, é tipo um acrílico, sabe? Só que ela é rosinha, coisa mais linda e grandona, tá vendo, ó? Gostei bastante, menina, disso aqui. Meu Deus do céu! E aí eu já tirei aqui do saquinho, ó. Aí já tirei aqui do saquinho também, ó. Eu comprei esse negocinho aqui. Eu pedi marrom, ou foi bege, nem lembro, acho que marrom, que é pra lavar pincel. É um siliconezinho, ó. Aí veio preto, mas eu amei, porque eu também gosto de preto. Eu não gosto de coisa muito colorida, mas... Gente, achei bem bacana, viu? Só que eu pensei que fosse maior, juro. Ó, fica assim, dá pra você guardar direitinho. E quando vocês forem lavar o pincel, eu tenho muito pincel pra lavar, vou testar. É... Aí, ó, coloca aqui um sabonete líquido e água aí. Lava o pincel, né? Esferga aqui e deixa ele limpinho. Ah, tem esse pincel aqui que também foi da Shein, ó. Eu comprei alguns pincéis. Tem um aqui que é muito fofo, tô doida pra mostrar pra vocês. Meu Deus do céu! Eu vi que a Nina Secrets lançou um pincel super parecido. E eu fiquei doida pra comprar. Parece que é da Eudora, né? A linha dela. E aí eu encontrei muito baratinho. Gente, sério, pessoal, deixa o joinha nesse vídeo, porque eu vou trazer umas coisinhas pra vocês. Inclusive, se vocês estão querendo comprar alguma coisa na Choice ou na Shein também, me deixa aqui o produto. Me deem dicas, sugestões aí, porque... De repente eu compro o produto e vocês já olham aí antes de comprar, sei lá, pra quem tiver com dúvida se compra ou se não compra. Eu comprei esse pincelzinho aqui, ó, também, na Shein. No intuito de usar ele pra passar um pozinho aqui, ó. E eu achei ele muito bom. Eu gosto muito dos pincéis da Shein. Super macio. Olha isso, ó. As cerdas dele. Gostei bastante, tá vendo, ó. E não tem nome, gente. Isso aqui foi muito barato. Muito barato mesmo, tá? Aí, vou mostrar agora os pincéis que eu comprei na Choice, menina. Mas vamos pensar por esse aqui. Eu paguei mega barato e... Acho que foi hoje madrugada que eu vi o preço que ele tava. Cinco reais e um pouquinho, gente. Tava super barato esse pincel. E é um pincel muito top, viu? Olha isso, como é que ele é, ó. Ele é assim. E, ó, tipo, é um chanfrado. Acabei de receber um e-mail agora. Ele é um chanfrado, mas é um negócio assim... Gente, sério. É uma qualidade, assim, surreal. Surreal de boa esse pincel, tá? Eu tenho pincéis da Real Techniques. E pincéis até da Guerlain, de Manchi. Eu tenho, tá? Da Becca também, mas aqui não chega nem perto. Tô falando sério mesmo, gente. É um pincel muito bom. E eu comprei no intuito de... Intuito? Falei certo, né? É de passar um blushzinho líquido com ele. Aquele embaixão. Eu vou mostrar pra vocês aqui os que eu comprei, tá? Então, ó. Primeiro foi esse pincelzinho aqui na Choice. Aí comprei mais um pincel. Esse também tava super baratinho. Meu Deus do céu. Mesmo com essa nova taxa, vale super a pena, gente. Porque, ó, assistam as lives. No começo, lá na página inicial da Shopee, tem um negocinho assim, um iconezinho, sei lá, que tem falando lives. Aí vocês entram e escolhem se vocês querem assistir da Choice, se vocês querem assistir da Lovito. Tem várias lojas. Eu sempre tô assistindo da Choice, da Lovito, pra pegar cupom, tá? E também tô ganhando muita moeda, gente. Então, tá super compensando. Tipo, pra mim, eu não tô pagando taxa nenhuma, porque os descontos que eu tô tendo, tá super compensando. Aí eu comprei esse aqui, ó. Também. Olha isso, gente. Esse pincel. Olha a qualidade do pincel. Ó. Olha como é que ele é, ó. E eu comprei esse daqui. Eu pensei que ele fosse bem menor. Mas aí, quando eu vi o tamanho do neném aqui, eu falei, menina, melhor do que eu imaginava. Olha isso. E eu comprei esse daqui pra passar corretivo. Super macio, gente. Extremamente macio. A qualidade. Sério. Superam minhas expectativas. Bem melhor do que eu pensava, tá? Eu já tava namorando esse pincel, mas aí eu fiquei pensando, ai, deve ser um pincelzinho bem churuca, bem... Mas não. Top, viu? Aí, esse daqui era aquele que eu falei pra vocês que eu tava querendo, que é comprar da Nina Secrets. Só que esse daqui não é o da Nina, né, gente? Esse daqui. Foi muito barato esse pincel. Muito barato. E vocês não têm noção do quanto que esse pincel é maravilhoso. Esse daqui, ó. Aí tem várias cores dele. Tem preto. Se eu não me engano, tem prata. Aí tem um que... Ele faz uma curvatura assim, ó. Que é bege, porque tá super em alta essa cor, né? E tem essa corzinha aqui que eu escolhi, tá? Tem esse negocinho aqui assim, ó. E ele... Gente, super macio. Isso aqui, pra você aplicar base... Não, sério. Vocês não têm noção. Isso aqui vocês podem usar no rosto pra estar espalhando a base. Eu vou testar esse pincel com as bases em bastão da Choice, tá? Sério. É muito macio. E pra espalhar... Eu tenho um pincel. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu sempre pego alguma coisa pra poder fazer comparação. Da Ecotus. Que ele é gigantesco. E eu gosto muito desse pincel. Aqui tá meio que sujinho, ó. Pra passar bronzer. Eu tenho um bronzer embaixo. Ele é bem gigante. Da Victoria's Secret. Então eu gosto de passar com ele assim o... O bronzer. Na perna. Porque ele é corporal. Aí, ó. Eu passo assim no corpo. Top demais. E aí eu tava querendo um menorzinho. Porque isso daqui, menina, eu já espalhei até base com ele. E esse daqui... Mulher! Meu Deus do céu! E foi super, super, super barato. Tá bom? Esse aqui eu sei porque eu já abri. Ó. Deixa eu colocar bem assim porque o pessoal fala que eu não mostro direito o produto. O nome do produto, né? Mas é porque a iluminação aqui também não coopera, tá gente? Me perdoem. Mas é esse blush aqui ele vem muito pouco produto mas não me arrependo nem um pouco de comprar é 6,5 gramas. Ó. Pra vocês verem, ó. Vou rodar o negócio aqui. Como é, meu Deus? Ué? Ah, tá. Olha. Ele é bem pequenininho só que tem muito produto até aqui embaixo, assim. Vai mais ou menos até aqui assim, tá? E aí a cor que eu escolhi foi a 01 a mais clarinha e eu vou testar vou fazer o vídeo testando, né? Essas maquiagens que é que vocês querem, gente? Que eu teste essas maquiagens ou que eu poste primeiro o vídeo de autocuidado de produtos de farmácia e tal porque tem uns vídeos aqui eu tenho uns produtos ainda pra mostrar pra vocês produtos da Shein eu iria gostar de ver a resenha desses produtos aqui porque eu não vejo muito na internet pelo menos aqui o pessoal comprando alguns dos produtos que eu tô comprando é sempre a maioria é a mesma coisa não tô querendo falar besteira do vídeo das minhas nada a ver não, tá, gente? Tudo agrega mas é porque eu quero trazer coisa diferente pra vocês, entendeu? Aí eu comprei esse aqui comprei dois ué? Cadê o outro? Ah, dessa marca aqui, ó fez eu fui pegar o negócio rasguei do lado errado aqui gente, eu vou é esse nome aqui, ó tá? Aí eu comprei um blush e um contorno não achei a embalagem bonita, não ela é preta assim, um negócio bem básico mas ó vem com proteção tá vendo? Eu até eu já abri e inclusive, ó coloquei a tampinha sem rosquear o negócio até o final já dei uma tagada aqui no produto no produto eita meu Deus mas nem deu nada não tá vendo, ó aí eu comprei esse blush aqui ele é deste tamanho aí essa cor aqui é a cor 05 rugosa rose 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 sei lá mas eu vou testar junto com vocês pra gente ver a qualidade ai que alívio tirar dessas caixas aqui meu Deus do céu aí eu comprei também esse daqui que é o contorno esse é o moca 04 também da mesma marca ó o que que eu faço eu tiro tudo doido porque eu não sei abrir caixinha de papelão direito não ó esse também fechei com tudo abri na doida gente, sério olha isso que maravilha eu vou deixar sem essas tampinhas aqui porque esse daqui é horrível e ó a cor é um tonzinho mais quente gente olha o que eu fiz com o negócio mas ó deixa eu passar só aqui só pra ver porque já trinquei o negócio sério gente eu trinquei o produto aqui ó quando eu coloquei a tampinha protetora porque espaço ó tá vendo ó ele tem mas a culpa foi minha mesmo que eu não rosqueei o produto até o final olha bem cremosinho hiper pigmentado eu espero que não fique tão pigmentado porque eu gosto de trabalhar o produto na minha pele não gosto que ele manche e se o produto for pigmentado demais menina pra manchar é assim mas ó ele é uma cor bem bonita e eu tô preferindo o contorno num tom mais quente do que frio sabe eu acho que pra mim o tom mais quente principalmente quando eu pego sol dá um ar mais bronzeado então tô gostando bastante esqueci fui colocar a tampinha do negócio deixa ele aqui assim aberto depois eu guardo aí tinha outra coisa também eu comprei três corretivos três ó o primeiro foi esse daqui na cor 01 peraí e eu achei a embalagem muito linda muito fofa olha isso ó da Caca Show aquela mesma marca que eu tinha mostrado pra vocês de um outro produto que eu comprei na Choice que eu gostei bastante tô bem apaixonadinha com essa marca que também tá deixa eu ver o cheiro gente cheiro de nada 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 ah esqueci de falar pra vocês né que eu cheirei aquele produto ali é quando eu abri não senti cheiro de nada também cheiro de produto mesmo sabe e eu vou fazer tô passando aqui mas eu vou fazer uma maquiagem testando tá e aí gente eu vou falar pra vocês o que é que fala na descrição do produto o que é que diz no site se o produto é de média cobertura leve alta cobertura e aí a gente vai ver se realmente ele é o que diz no site mesmo mas olha que embalagem chiquérrima um acrílico e uma embalagem de ótima qualidade tá olha isso ó perfeito e vem bastante produto tá aí tem um outro que eu tava querendo muito que é até aquele duplo da Hair Beauty que é essa aqui é da marca deixa eu pegar aqui ó lembra que eu mostrei pra vocês que a tampa é dourada esse aqui tem a tampinha branquinha ó que é da marca Chaquin Chaquinho Chaquinho sei lá eu não vou nem me atrever a ficar falando marca de produto coreano coreano não da China poços coreano né mas são muito bons os produtos da loja eu tô gostando bastante tá e esse aqui fala que tem média cobertura o outro que eu mostrei pra vocês ó o pincel desse aqui é bem gordinho tá vendo ó o outro que eu mostrei pra vocês que tem a tampa dourada eu achei que a cobertura é bem pesada eu não gostei muito não com a cobertura pesada não e esse daqui fala que a cobertura dele é leve cheiro de nada de nada mesmo cheirinho de produto mesmo e a cor que eu peguei foi a 01 também bem clarinho ai pensou que tinha manchado alguma coisa aqui e gente parece que a cobertura dele é levinha leve não é média não leve não é média também ó olha tem uma cobertura e uma um toque bem agradável bem bom também tá mas eu quero deixar nos olhos né junto com um pozinho ó aí o outro que eu comprei eu tinha visto uma menina falando é aqui no youtube que conhece um maquiador que tava usando esse produto aqui ó da mycheck eu já falei pra vocês que essa marca aqui tá me conquistando de um jeito eu tô usando muito pó também né eu falei pra vocês que eu comprei vários pós dessa marca quem quiser ver os vídeos de comprinhas as comprinhas que eu fiz anteriores eu vou deixar pra vocês aqui no primeiro comentário fixado a playlist tá bom acho muito legal vocês assistirem conferirem porque tem muita coisa bacana tô comprando tudo da loja mulher tudo aí eu vi que o pessoal tava falando né a menina tava algumas meninas não foi só uma que tinha maquiadores usando essa marca aqui e que tava gostando bastante esse corretivo e eu quero muito fazer um vídeo testando olha olha a chiqueza da embalagem gente eu não entendo porque que o pessoal fica aí eu tenho medo de comprar esses produtos da China não sei o que porque a gente não sabe a procedência a higiene gente sinceramente como que o pessoal investe numa embalagem dessa daqui se o pessoal aqui no Brasil quando vai fazer maquiagem aqui não investe um terço de uma embalagem dessa daqui sem brincadeira nenhuma comigo não tem essa coisa de eu ficar sei lá de eu enrolar fazer embrumeixo na palavra não viu sério mesmo as embalagens da China tá dando uma surra nas embalagens dos produtos que tão sendo lançados aqui no Brasil tá bom é a minha opinião mas aí como eu falei não é a minha opinião e aí eu comprei esse daqui que a cor ai gente não sei a cor acho que é a 01 também aqui tá dizendo 130 mas não sei não tá e eu não vou nem mexer vou deixar ele assim intacto porque eu quero pegar ele com esse pincelzinho e fazer aqui pra vocês o fazer resenha de produto a gente testar produto é muito massa né eu amo assistir vídeo assim também aí minha gente tem mais dois produtos aqui pra gente finalizar esse vídeo porque o restante eu vou deixar pra gravar outro conteúdo eu tava doida pra comprar esta base aqui fala aqui também que ela é uma base de 24 horas e que ela tem 3% de niacinamida é uma base que também trata a pele olha esta embalagem minha filha sério o que eu acabei de falar pra vocês agora olha isso olha que embalagem linda que embalagem perfeita mulher se isso aqui tem resquice de alguma coisa minha pele adora tá menina de longe eu senti o cheiro muito cheirosa eu comprei super clara tá mas aí é básico eu vou fazer misturinha quando eu for usar uma base minha que tiver por exemplo eu tenho essa base aqui ó da Dior olha a cor dessa base olha isso e olha a minha pele porque eu não tô pegando mais sol no rosto então eu tô fazendo misturinhas pra não perder os meus produtos e gente ela tem um cheirinho sério é muito cheirosa que base cheirosa minha amiga não mulher tu não tem noção muito cheirosa e ela espalha super bem e seca muito rápido ela seca muito rápido olha gente é muito cheirosa eu não sou fã de produtos assim de maquiagem com cheiro mas isso aqui é dessa marca aqui ó sei não é dessa marca tá ó se você colocar base facial tenho certeza que já vai encontrar esse negócio aqui e o outro que eu deixei por último que eu tava doida pra comprar eu não sei se é um dupe da Pix porque gente eu acredito né que seja porque olha isso ó vem assim tá vendo ó bem lacradinho e eu não comprei o blush porque eu não sou uma pessoa que costuma usar muito blush eu uso mais contorno do que blush e quando eu uso alguma coisinha aqui muitas vezes eu uso até um bronzer mesmo porque eu acho que combina mais comigo olha isso que coisa mais linda olha a embalagem esse aqui ó ele não é aquele que tem aquele negocinho pra girar aqui assim sabe que tem uns lá que tem um negocinho aqui no meio que gira esse daqui ele gira aqui mesmo vou mostrar pra vocês ó vem com um negocinho aqui de proteção eita caramba meu Deus do céu eu tirando o negócio mas gente olha isso ó aí eu peguei nessa cor aqui que é a cor eita Rich Glow é não tem é a cor acho que é o nome gente eu acho que é o nome mas é sei lá e ó tá vendo ó gira aqui ó menina ai tô com medo de girar vem muito produto gente quanto mais eu giro mais só produto aqui aí eu tô com medo de quebrar olha que lindo perfeito olha isso gente deixa eu ver se eu consigo colocar só um pouquinho aqui porque eu quero teste ah meu Deus do céu olha isso gente que cor maravilhosa sério olha será que vai dar pra vocês verem com essa luz aqui peraí ó olha gente que lindo meu Deus do céu imagina essa corzinha assim quando secar tinha blush e tinha contorno tinha o mais escuro também desse aqui ó o mais escurinho que esse só que daí eu resolvi pegar esse aqui porque eu fiquei com medo de pegar um que ficasse muito escuro na minha pele acho que acertei viu adorei a cor de todos os contornos que eu peguei aqui eu gostei de todas as cores achei tudo perfeito mas aí eu vou ter certeza usando na minha pele né porque sério o que eu mais tô curiosa aqui em usar são os pincéis tá gente sério ganhei meu coração quando eu olhei isso aqui eu falei caramba já vou pedir o que tem um um negocinho assim um topozinho chanfrado aqui assim ó com uma curvatura aqui o beijinho tá é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de comprinha de hoje por favor me falem aqui o que é que vocês mais gostaram e o que é que vocês querem pra o próximo vídeo não esquece por favor novamente tô dizendo aqui pra vocês não esquece deixar o teu like amiga por favor deixa teu joinha mulher se inscreva no canal ativa a notificação pra não perder nenhuma dica e compartilha com as amigas ah e não esquece deixar um comentário aqui bem top tá bom é isso agora vou lá tomar um banhozinho ter essa make fazer meu skin care lavar meu cabelo e dormir de cabelo lavado mulher que é o que tem pra hoje um beijo e até o próximo vídeo tchau